E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais vídeo. Playstation, hein? Muito bacana que está disponível na Playstation, jogo grátis, hein? Para o PS4. Mesmo você que não tenha o PS4 nesse momento, eu sugiro que você crie uma conta. Se você tem o PS3, cadastra essa mesma conta no site da Playstation para você poder salvar esse jogo para você, né? Quando você comprar o PS4, você já tem esse jogo garantido, que ele é em mídia digital. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Colocar o nome aqui. Saber se está disponível é o Injust Ultimate Edition. Completo, hein? Eu tenho ele no PS3, né? Quando eu comprar o meu PS4, dá para jogar com o gráfico melhorado. Vamos lá? Comprar. Vamos aqui no carrinho. Já está no carrinho, correto. Ir para a compra. Olha aqui o valor, hein? Preço total zero. Muito bacana, hein? Vamos lá. Aceito os termos. É isso aí, pessoal. Comprar do jogo. Já está aqui no seu novo conteúdo, hein? Muito bacana. É isso aí, pessoal. Fica a dica aí para você estar acessando rapidamente lá no site da Playstation. Store. E pegar seu jogo gratuito, hein? Muito bacana esse jogo, hein? Show de bola. É isso aí. Se você gostou da dica, dá joinha. Compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui.